E como o Dr. André Bittencourt aí falou, tem a questão da renda mensal, né, do palco do benefício. E quando a gente estabelece o data de capacidade e a data do início do benefício, isso pode interferir lá na frente na questão da renda mensal inicial. Por exemplo, se o trabalhador se afasta da atividade laboral em 2018 e a incapacidade vem, por exemplo, em 2020, pode pegar as últimas contribuições para fazer o cálculo da renda mensal inicial. E se você não deixar bem fixado, bem esclarecido, quando foi a data de afastamento para pegar esse período básico de cálculo, a gente pode ter um problema na renda mensal inicial dessa pessoa. Inclusive, eu queria discutir aqui com o Dr. André, como ele falou na questão da revisão, A redação do decreto 3048, uma mudança do decreto agora 10.410, na questão que diz o seguinte, que quando o benefício ou incapacidade for cessado, e houver um agravamento da patologia, que venha a reabrir esse novo benefício, a renda mensal seria restabelecida um benefício, independentemente do segurado ter voltado a trabalhar. Ou seja, vamos supor que eu me afastei da atividade laboral, meu benefício foi cessado, desculpe, o benefício foi cessado em dezembro de 2012 ou 2020, e aí eu volto para a atividade, vamos supor que eu trabalho mais 12 meses, meu problema inicial se agrava, eu volto ao benefício novamente e ter a renda mensal calculada de acordo com o benefício cessado, sem levar em consideração o tempo trabalhado. Para mim, isso afronta a própria Constituição, porque tem a questão da contribuição. Você voltou a trabalhar e contribuiu, então teria que verificar essas 12 contribuições, se foram melhores, se teve interferência na renda mensal inicial, que se melhorou, e eu entendo que é o direito de segurado optar pelo melhor benefício. Eu queria até saber, doutor André, sua opinião sobre isso, sobre essa redação, para que essa redação ficou muito prejudicial para o segurado. Doutor André, quer se pronunciar? É, realmente, e a Rita, com um olhar clínico ali, porque tem passado batido essa redação aí para muitos. E, como ela bem disse, nós temos a regra da contrapartida. Eu já acho, por exemplo, que há um grande problema na regra da contrapartida no que diz respeito ao limitador que há desde a medida provisória 664, né? Que ele não pega, em vários casos, todas as contribuições, né? Ou as contribuições retidas de juros de 94 em diante. Ele cria um subteto para, se os últimos 12 meses contribuídos derem uma média menor, essa média menor limita o valor do benefício. Aqui já há um problema diante dessa perspectiva da contribuição efetivamente realizada. E você desprezar toda e qualquer contribuição feita nesse intervalo entre um primeiro benefício e um segundo, de igual forma, não existe. É contra o símbolo constitucional e não existe na lei também um autorizador. E aí seria tanto o inconstitucional como o ilegal. Doutor André, aí já teríamos três limitadores, né? Quando se toma as 100% das contribuições, no caso agora que Rita falou, por exemplo, não, entre as contribuições posteriores, não é? E também no cálculo aí quando parte aí desses 60%. Então, temos aí três limitações, não é verdade? É, né, é aquela coisa. A gente, desde 2014, mais efetivamente, a gente inventa ali um severo corte, né? Nos benefícios por incapacidade. Então, primeiro ali se cria o subteto, né? Pela medida da provisória 664. Depois você vem com essa alteração aí do período básico de cálculo, né? E aí, agora, é essa situação que envolve aí não levar em consideração as contribuições vertidas após a cessação do primeiro benefício, né? Para mim, todas elas afrontam, né? A própria limitadora lá do 664, né? Para mim, já traz uma afronta constitucional. E faz com que essas pessoas que precisam do benefício, que não podem trabalhar, tenham uma redução de renda bastante interessante, né? Uma outra questão também, até aproveitando esse gancho que a Rita deu, na própria questão de atividades concomitantes, né? O decreto 10.410 também vem dizendo na questão da carência, por exemplo. Ah, se você... Você pode ter 20 anos de contribuição numa atividade. E aí você começou a desenvolver outra em concomitantes. E aí, se você fica incapaz para essa outra, que é a segunda, que você exerce menos tempo, vai contar para a carência só as dessa atividade que você ficou incapacitado. Aí você vai ter casos aí de pessoas que têm 15, 20 anos de contribuição, já numa outra atividade, já cumpriam carência, já tem uma carga contributiva enorme para o INSS, e aí estão incapazes por uma atividade que elas também exercem e contribuem, e vão ter a impossibilidade de receber o benefício para essa segunda atividade, que também me parece legal. E aí E aí E aí E aí E aí